Timitinho, calma aí, deixa eu ver... O que você tá querendo com essa história toda? Me explica direito. Tá, tá, eu vou te explicar. Eu estava conversando com o Poderico, conversando aqui com o outro, fiz uma carta para Papai Noel, tá? Entreguei a carta de Papai Noel para a Rechininha, que mandou a carta para Papai Noel. Só que eu descobri que ele só vem para cá trazer os presentes se tiver uma ceia de Natal bem bonita com o Peru. E quem foi o filho da ostra que te falou essa pérola maravilhosa? Foi o Antônio, mais vulgo Tonhão. Ah, é? Então pede para o Tonhão fazer a seca, eu tenho mais o que fazer, tem que secar isso tudo aqui. Por Deus, não sabe que o Antônio não sabe cozinhar nada, cadê ela? Ô, caramba! Ô, Tonhão! Ô, Tonhão! Por que você foi falar com o Timituri que eu ia fazer uma ceia de Natal para ele, cara? Ô, mano, foi mal. Toca aí. Não, não, velho, foi mal mesmo. Eu não sabia o que falar para ele porque ele ainda acredita em Papai Noel, irmão. Aí, o cara nunca teve uma ceia de Natal, brother. Ah, você tá brincando, jura? É, ele escreveu até uma carta para o Papai Noel. Jura? Eu achei que fosse mentira, cara. Na verdade, quem escreveu a carta foi o Marcão, porque o Timituri é do alfabeto. Ah, é analfabeto ou analfabeto? E o que eu falei? Fala alfabeto, analfabeto. Meu Deus do céu! Eu sou um monstro! Você é um monstro baleine! Então eu sou um monstro baleine! Isso mesmo, linda! Agora o coitadinho do Chup Chup tá lá chorando porque você não quis fazer a ceia de Natal para ele. Gente, vamos fazer a ceia para o Timituri? É, cada um faz uma coisa e tal. Eu já dei a ideia. Agora eu vou descansar. Matuza, nada disso não. Quem deu a ideia fui eu, mano. Quem deu a ideia foi o Tonhão. É, e eu já escrevi a cartinha para o Papai Noel. Pera aí, ó. Eu protesto. É que eu achei que o negócio ia acontecer aqui. Sei lá. Pera aí, cala a boca, banda de marginal. Vamos organizar essa boacha aqui, querida. O negócio é o seguinte, Loreline, você vai trazer uma gaia de árvore pra mim, tá? Que querida! Eu vou pegar essa gaia, virar de cabeça pra baixo e vou fazer uma decoração de Natal. Babadeira! Olha pra mim, Loreline, eu tô falando com você. Vó, a senhora vai produzir o Papai Noel, tá? Olá, minha linda. Eu? Onde é que eu vou encontrar um Papai Noel? E eu, uma gaia de árvore? Se vira, carzus não é quadrada. E a senhora, meu amor... Nossa, que papada, viado! Você vai assar o peru no seu forninho. Não tenho dinheiro pra comprar peru. É só pedir pro César. Você acha que aquele pibolinho desgraçado vai me dar um real pra comprar alguma coisa pro Dimitri? Fica tranquilo, Amadeus. Fica tranquilo que com isso aqui, ó, você vai conseguir o dinheiro que você quiser. Eu tô fazendo um dossiê. Ah, eu adoro dossiê também. Peraí. Documento. Ô, ô, ô... Lourival, isso aqui é só um bilhetinho que você escreveu, cara. Parece. Mas isso aí é a cópia original de um dossiê. O quê? O quê? Queridas! Quem te viu, quem te vê, né, Lorelayne? A senhora é boca de confusão! Viado! Você acha que só você vai bater três palmas aqui, carai? Ih! O quê que foi? Tá preparado, estou decepcionado com vocês. Mas se vocês querem continuar tendo aulas comigo de beisebol, já sabem o que fazer, não é mesmo? Aí, César, nesse esporte você é bom de tirar dinheiro de otário, né? Vocês estão dispensados. Podem ir embora. Rápido, se quiser. Eu dou pitacos na sua cozinha, Amadeus. Então não venha dar pitacos nos meus negócios. Não, César, sabe o que é? A gente tá contando com a sua generosidade pra poder dar o peru da nossa ceia de Natal. Contando com a minha generosidade ou com o meu dinheiro, hein? Não dou. Sobretudo que nem Natal é. Não, eu sei que não é Natal, poxa. Natal é só em dezembro. Mas é que o Timmy Truj acha que é. Aí a gente queria fazer uma ceia que ele nunca teve. Ele nunca viu o Papai Noel. Aí ele vai conhecer o Papai Noel, aí vai ter peru, vai ter tudo. Amadeus, eu sou um gênio. Um gênio dos negócios, não o gênio da lâmpada pra atender pedido de Timmy Truj, esse desmiolado, que já tá bem grandinho pra acreditar em Papai Noel. Não é mesmo? O Lorivan imaginou que você tivesse essa reação. Ele falou assim, ó, quando você chegar lá no centro, ele vai falar assim, não, 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 não. Ah, ele já sabia? Este sou eu? Ele vai fazer o quê? Me convencer na lábia? Pois eu sou muito grandinho, sabe pra quê? Pra cair em papo de malandro. Não, 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 ele pediu pra te entregar esse bilhete aqui, caso você se negasse a dar o peru. Ah, entendi. Será que tá escrito isso? César, eu sei... O que que é que tá escrito? Deixa eu ver. Não, não vai ver? Pode deixar que eu mesmo irei comprar o peru, porque eu não dou dinheiro na mão de ninguém, sobretudo de pobre. Com licença. Não, não, não. Eu tô tão ansiosa! Chupi, chupi! Chupi! Ei, chupeta, se viesse me amolar, que vai amolar outra coisa, uma faca, uma tesoura, um alicate de unha, porque hoje eu não estou bem de la cabeça. E quando que você teve bem da cabeça, doida? Olha, eu preciso que você consiga umas coisas pra mim, tá, bicha? Seguinte, quero umas bolinhas de Natal e um laço de fita bem babadeiro. Ei, você quer as bolinhas de Natal? É pra enfeitar uma árvore de Natal, a gente podia pegar as fitas e colocar em volta da árvore... Ei, matraca, não é isso, eu quero essas coisas pra mim. As bolas de Natal eu vou fazer uns brincos e essa fita eu vou fazer uma tiarinha. Ah, que pena. Eu achei que era pra fazer uma ceia de Natal. E se fosse pra fazer uma ceia de Natal, eu faria tudo pra você de graça. Mas como é pra te enfeitar, ter feito uma palhaça, eu vou ter que cobrar por isso. Quem que é palhaça aqui? Presta atenção. Consegue essas bolinhas e essa fita pra mim em chupe. E quando eu tiver com as bolinhas na mão, eu te prometo que eu vou te dar um presente bem legal, hein? O que você acha? Sim, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, te adoro.